Será que estralar os dedos das mãos ou de qualquer outra articulação provoca algum mal? Na verdade, isso é uma pergunta bem antiga, principalmente porque esse é um hábito muito comum entre as pessoas. Bom, antes de responder essa pergunta, vamos entender que fenômeno é esse, o que provoca esse som. Bom, as nossas articulações são envolvidas por grupos de ligamentos que formam uma cápsula e dentro dessa cápsula existe um líquido chamado líquido sinuvial que tem uma função de lubrificação dessa articulação, para facilitar os movimentos, diminuir o atrito. E olha que interessante, um grupo de pesquisadores em 2015, eu vou deixar a referência desse artigo aqui embaixo junto com outros, eles através de uma ressonância magnética funcional conseguiram filmar o que está acontecendo dentro da articulação. E veja então esse vídeo. Esse vídeo está mostrando o espaçamento dessas duas articulações. O que ocorre é que esse líquido lá dentro, conforme a pressão devido à tração é diminuída, se forma uma pressão negativa, uma bolha de gás se forma devido a essa pressão negativa e no momento da formação dessa bolha de gás é que ocorre aquele barulho de estralo. Veja de novo. Antigamente, acreditava-se, nas décadas passadas, que era no momento em que essa bolha estourava que o estralo ocorria, mas não. Se descobriu que o estralo ocorre exatamente no momento em que a bolha se forma. Agora, você vê que algumas pessoas que têm medo de estralar ou ter uma aflição, alguma coisa assim, muitas pessoas acreditam às vezes que aquilo vai fazer mal, principalmente porque acham que está um osso batendo com o outro, ou que tem algum ligamento, um tendão arrebentando dentro da articulação, mas não é nada disso. Demora cerca de 20 minutos para que você consiga estralar de novo essa articulação. Porque esses gases que foram liberados pela distração da articulação, eles vão aos poucos tendo que ser absorvidos de novo. E aí, quando voltar naquela situação normal, você vai conseguir de novo no momento em que você fizer algum movimento da articulação. Agora, tem uma outra pesquisa que eles fizeram até com... montaram de forma sintética uma cópia de uma articulação e eles viram exatamente o mesmo. Olha que curioso. Veja esse vídeo. Agora, com relação a se isso faz mal ou não para uma articulação, os estudos mostram que não existe nenhuma correlação entre pessoas, idosos, que durante décadas estralaram dedos das mãos, a incidência de artrose deles não é maior do que em outras populações. O que existe é que pessoas que têm o hábito de estralar os dedos têm ligamentos mais flexíveis, exatamente porque você fica forçando, né? Mas assim, o fato de dedos mais flexíveis ou articulações mais flexíveis, raramente isso vai indicar algum outro tipo de problema, né? Então, com relação a isso, não se preocupe. Agora sim, existem outros tipos de estralos que aí sim, provavelmente fazem algum mal. Tem gente que às vezes, toda vez que mexe o punho, fica tec, 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 né? Ou mexe o ombro, que é aquele ruído. Esse tipo de estralo não é outro fenômeno. O que está acontecendo aí realmente pode ser um atrito ósseo, né? Que está ocorrendo dentro quando você movimenta a articulação. Ou é muitas vezes, no tornozelo, muitas pessoas quando movimentam o tornozelo, ficam tec, tec, mexendo. Isso aí muitas vezes é um tendão, né? Ou um ligamento que está raspando em cima de algum osso. E toda vez que você faz aquele movimento, ele vai que nem um elástico em cima de algum osso e faz esse barulho. Porque o barulho é repetitivo. Então assim, o estralo que não faz mal é esse que tem um período que você faz uma vez e demora para voltar, porque esse está relacionado com a formação da bolha de gás. Os demais tipos de som, esse sim, provavelmente se você ficar repetindo, vai gerar algum tipo de desgaste na sua articulação. Agora muita gente pergunta sobre a coluna, né? Se a pessoa pode ficar estralando o pescoço, né? Ficar mexendo assim. Por mais que seja uma bolha de gás, a coluna já é uma região mais complicada. Porque ela é muito importante, saem muitos nervos e tal. Imagine que você tem algum problema num disco intervertebral. Você não sabe ainda, porque ele ainda não piorou, né? Mas aí você fica repetindo. Quer dizer, há um risco. Existem duas profissões que são as mais recomendadas para fazer esse tipo de manobra quando for necessário, né? Que é a quiropraxia e a osteopatia. Muitas vezes você pode estar com uma dor na coluna e falar Ah, não, se eu mesmo estralar, essa dor na coluna pode já ser alguma lesão inicial, né? Então você tem um profissional especialista nisso, tá bom? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que foi um assunto bem curioso, né? E se você é novo aqui no canal, se inscreva. E nos vemos no próximo vídeo, então. Tchau!